Vamos falar sobre comportamentos diários que nós temos, comportamentos que afastam a riqueza. Por mais que eu me esforce, por mais que eu me dedique, por mais que eu faça de tudo para melhorar a minha vida, para receber mais, ganhar mais, prosperar, as coisas não acontecem. Por quê? Porque existem os sabotadores, existem os comportamentos, os comportamentos, as atitudes que geram a minha frequência e essa frequência determina aquilo que vai retornar para mim. Comportamentos que nós temos inconscientemente durante o dia, nas nossas ações, quando passamos na frente de uma vitrine, quando vamos ao mercado, quando estamos almoçando, jantando ou então falando com as pessoas, nós falamos e agimos de formas com escassez, com pobreza. E essa frequência, eu quero explicar para vocês o que essa frequência está codificando do universo, porque essa que é a minha parte, esse comportamento, o que você está informando para o universo. Então, se você conhece alguém que precisa estar aqui, é o momento de você compartilhar com mais pessoas, é o momento de você curtir, porque ao curtir vocês comentarem enlouquecidamente, o YouTube deixa lá esse vídeo como os mais assistidos, os mais populares, né? E conforme as pessoas vão entrando sem rumo no YouTube, o YouTube vai mostrando para elas e nós vamos trazendo mais pessoas para cá, automaticamente o teu curtir transforma uma vida. Quando o teu dedinho pode mudar a vida de uma pessoa, né? Por que que umas prosperam e outras não? O que diferencia? O que diferencia é a tua cabeça, é só a tua cabeça. É a pandemia? Não, gente. Tem gente ficando milionária na pandemia. Tem nada a ver com pandemia, tem nada a ver com o governo, com o prefeito, com o presidente. Nada, em absoluto nada. Nada lá fora interfere aquilo que você quer ser, ter ou fazer. Nada. Porque no meio de uma pandemia tem pessoas ficando milionárias. Nós temos muitos milionários, para falar a verdade, só durante a pandemia. Não sei se vocês sabem, mas existem 180 novos milionários no Brasil nos últimos seis meses. Durante a pandemia, 180 pessoas ficaram milionárias num país aonde você está reclamando que não tem emprego, que não tem dinheiro. Então, na verdade, lá fora, lá fora não tem nada. Lá fora, lá fora é uma projeção do que está aqui dentro. O que que é o que está aqui dentro? Se eu for dormir pensando em escassez, em dívidas, em contas para pagar, em prejuízos, em desemprego, em mortes, em doença, é claro que lá fora eu vou enxergar isso. Por quê? Porque eu vou sintonizar. Eu vou acessar, eu vou cocriar. Eu acesso essa realidade como se eu consigo acessar esse universo paralelo no qual essa realidade é possível. Quais são os nossos hábitos, né? Durante o dia, comportamentos, e identificar quais são as nossas falhas, aquilo que nós estamos errando, quando queremos e precisamos prosperar. Quando queremos ter riqueza, quando queremos ter abundância, porque às vezes eu quero ser rica, eu quero ser próspera, ou então eu quero melhorar de vida. Porém, os meus comportamentos, as minhas atitudes, continuam sendo atitudes e comportamentos de pobreza, ou então de escassez, ou então de falta, ou então de miserabilidade, talvez até de vítima e eu não enxergo. Porque a vítima é uma das frequências mais baixas que existem, mais baixas, ou seja, mais pesada em termos de dança, e que mais cria a vida realmente de caos, né? A vítima. Só que a vítima, eu diria que praticamente 99% de todas as pessoas que estão aqui hoje são vítimas. Mas a vítima não sabe que ela é vítima. E é por isso que é tão importante reconhecer aonde eu estou me vitimizando, aonde eu estou realmente entregando o meu poder para a mão do outro. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Eu citei a vítima aqui, porque a vítima era aquilo que eu era. E era por isso que eu estava na pobreza. Era por isso que eu passava fome. Por mais que eu fazia de tudo, eu não conseguia magnetizar dinheiro. O dinheiro não chegava nas minhas mãos. Então, esses hábitos, eles são inconscientes. Você não percebe que você age dessa maneira, que você está se comportando dessa maneira, né? Então, se você não percebe, você, aqui na tua mente, quando você fecha os olhos, existe uma vida de riqueza, existe uma vida de prosperidade. Porém, o teu comportamento, ele é de escassez, ele é de pobreza. Então, automaticamente, vai continuar sendo o primeiro comportamento que te impede. É meio que eu vou fazer um trocadilho ao contrário, né? Então, um comportamento que te impede e que te afasta da riqueza, porque é um sinal que você envia para o universo, é não ajudar o próximo. É não dar. É não compartilhar. É não doar. Olha que incrível. Então, pergunta aí para você. Eu quero que você se responda. Responda para você. Você ajuda as pessoas? Você doa? Você doa dinheiro? Você compartilha? Você ajuda? Você ajuda com um depoimento, com uma palavra? Curtindo? Para que mais pessoas possam chegar até aqui? E eu não coloquei esse comportamento de arco. Você já vai entender por que esse é um comportamento. E aí, quando eu entendo agora, que eu vou falar para você qual é a frequência que você emite, quando eu entendo isso lá atrás, eu, logicamente, começo a me comportar de acordo com a vida que eu quero ter, né? Então, o que acontece? Doar, compartilhar, emite um sinal de uma mente rica. Porque pessoas prósperas, elas ajudam, elas compartilham, elas doam, elas participam de causas sociais, o que não faz diferença para elas. Elas fazem questão. Elas entendem que quanto mais elas ajudam, mais dinheiro elas têm, né? Então, pessoas ricas sabem que o dinheiro precisa girar, o dinheiro precisa estar em movimento e que, se ele veio para a tua mão, é porque você tem a consciência de poder ajudar as outras pessoas. O dinheiro não vai para a mão de pessoas que querem guardar o dinheiro, gente. Se você pensa assim, ai, quando eu ficar rico, eu vou guardar o dinheiro. O dinheiro nunca vai para a tua mão. Jamais, nem por nenhuma possibilidade, sobre a face da terra. Sabe por quê? Porque não existe autorização espiritual para você tocar nesse dinheiro. Você não pode, você tem que ficar longe do dinheiro. Porque o dinheiro tem que estar em movimento. O dinheiro, por exemplo, cada vez eu tenho mais dinheiro, por quê? Porque eu devolvo ele para o universo. Eu devolvo, quanto mais dinheiro eu tenho, mais dinheiro eu devolvo. Que devolvo é só uma metáfora. Como que eu devolvo? Eu devolvo empregando pessoas, gerando empregos, abrindo novas empresas, gerando conteúdo gratuito para vocês. Por que eu posso beneficiar isso? Por que eu posso fazer isso? Porque eu sou rica também. Mas porque eu conheço as leis. Porque eu conheço os comportamentos. E eu também estou utilizando desse comportamento para gerar mais riqueza para a minha vida. Que é o quê? Ajudar as pessoas. Automaticamente, qual que é o meu trabalho? Qual que é a minha profissão? Vamos lá. Atuar é o quê? Ah, eu sou médica. Eu sou advogado. Eu sou empresário. Eu sou psicóloga. Eu sou arquiteto. Ok. E a Elaine? A Elaine é treinadora mental. Ah, o arquiteto faz o quê? Arquiteto faz projetos. Advogado. Você precisa contratar um advogado? Como é que ele ganha os honorários dele? Gente, meu trabalho é a mesma coisa. Eu trabalho. A diferença é que esse, o meu trabalho, eu tenho créditos kármicos, que eu gosto de acreditar nisso. Eu tenho créditos kármicos nessa vida. E quem trabalha comigo também, eu brinco com eles, né? Que eles têm créditos kármicos pra você poder vir pra essa vida e poder trabalhar com algo que você ajuda as pessoas e ainda ganha por isso. Caramba! Isso é muito créditos kármicos. Vocês entenderam? Quando eu tô lá com a minha equipe numa reunião, eu falo, gente, não é por acaso que vocês trabalham aqui. Até brinco com eles assim, olha, eu vou mais ou menos fazer uma simulação. Eu acho que vocês em vidas passadas prejudicaram tanta gente, mas tanta gente que vieram com crédito de poder fechar conta ali com o universo ajudando milhares de pessoas nessa vida. Eu brinco com eles assim, que é uma metáfora lógico, né? Que é justamente o fato de eles trabalharem na minha empresa, de eles ganharem salário deles, seja bom ou ruim, não é o que está em questão, né? Porque sempre vai ter essa coisa, né? Pra todos nós. Mas você receber para ajudar as pessoas. Olha que incrível! O teu trabalho é ajudar as pessoas e você ainda é pago por isso. E isso realmente é incrível. Então, a minha profissão é essa. Eu sou uma treinadora mental e esse é o meu trabalho, mas também é um propósito de vida. um propósito que eu executo muito bem a partir do momento em que meu trabalho permite com que eu ajude as pessoas, mas é dele que provém também a minha prosperidade, os empregos que eu tenho, o pagamento dos meus funcionários, o pagamento de energia elétrica, das roupas que eu uso. Enfim. Então, dar, compartilhar, ajudar. É como se você emitisse uma frequência para o universo que você é uma pessoa próspera. Porque uma pessoa próspera sempre tem pra dar. Não faz diferença pra ela, né? Ela tem de sobra. Ela carrega em si a sensação da abundância. Então, por isso que esse é um comportamento que te afasta. Porque é como se você tivesse sempre... Olha a diferença de você ajudar e de você querer ser ajudado. E quantos de vocês aqui espertinhos fazem isso? É como se fosse assim, Ah, Elaine, fala aí logo. Eu só vim buscar os seis comportamentos e faz meia hora aí que você tá enrolando. Quem de vocês é assim? É como se fosse assim, Olha, você só me serve praquilo que eu preciso saber. Então, fala aí que eu preciso cair fora. Essa pessoa nunca vai ser rica. Jamais. Jamais. Sabe por que eu falo isso? Porque um dia eu fui você. Um dia eu fui essa pessoa. aonde eram os meus interesses que eram importantes. As pessoas serviam pra mim até onde elas estavam me abastecendo. A partir daqui, não me importa mais. É como se eu estou te dando um conteúdo gratuito. Ótimo. Tô feliz da vida. Agora eu vou te falar do meu livro. Meu livro best-seller. O livro mais vende do Brasil. Não, agora eu não me interesso. Eu não quero comprar teu livro. Enquanto eu estou te dando conteúdo, enquanto eu estou te dando conhecimento, enquanto eu estou abastecendo você, eu presto. Agora é quando eu vou falar do meu treinamento. Agora eu vou te vender o holo com criação, sonhos e metas. Agora eu vou te falar do meu livro best-seller. Agora eu vou te falar do treinamento power, mind, quântico. Não, agora eu vou desconectar. Agora eu vou lá na minha louça, porque agora Elaine, ela não serve mais pra mim. Ou seja, esse é o dar e receber. Não existe fluxo. Não existe, não existe campo de riqueza. Por quê? Porque não está trocando energia com o universo. Você só quer receber. Só quer receber. Só quer receber. Quando você quer receber, você não tem nada pra dar. Como você não tem nada pra dar, se quer o teu ouvido, se quer a tua educação, se quer o teu respeito, se quer a tua admiração ou a tua gratidão por aquilo que você recebeu, não há campo de prosperidade. Você nunca vai prosperar. Até o momento que você entende aquilo que você está emitindo pro universo. A pessoa quer receber, quer receber, quer receber, mas não dá. A lei não é essa. Não é dar, dar, dar e receber. Repete lá. Dar, dar, dar e receber. Quando você quer receber, quando você quer receber, as pessoas têm que te dar, as pessoas têm que te dar, as pessoas têm que te dar. Porque a tua obrigação é gerar conteúdo gratuito pra mim mesmo. Porque eu vou assistir isso aqui. Porque isso não interessa as pessoas que estão me beneficiando. Cara, você é a pessoa mais ignorante, mais mesquinha que existe. Não vai prosperar nunca. Pessoas assim não têm autorização pra prosperar, não importa o que você faça. Você pode fazer todo o passo a passo. Os mentores, as consciências multidimensionais não vão permitir, porque o dinheiro não pode chegar na tua mão. Não pode. Por quê? Porque existem leis. Então, essas leis que você tem que entender. A prosperidade, o dinheiro, é uma energia. se ela é uma energia, ela tem que estar em troca com o universo. Ela não pode estar guardada, ela não pode ser para... Por exemplo, se eu tivesse utilizado o dinheiro, o meu dinheiro, apenas para o meu ego, o meu ego é aquilo que eu quero. É o carro dos meus sonhos, é a casa dos meus sonhos. Se eu tivesse usado apenas para o meu ego, eu teria dinheiro hoje? Não, o dinheiro já tinha ido embora, já estava lá na estaca zero de novo, buscando tudo de novo. Você alguma vez prosperou e voltou à estaca zero? Por que você não sabia utilizar as leis do dinheiro? Vai voltar para o final da fila e aprender de novo. Quando a energia está em movimento, ela não cessa, ela vem cada vez mais, ela vem cada vez mais, ela vem cada vez mais. Então, quando você está compartilhando, compartilhar é compartilhar uma informação, é ajudar as pessoas, é você devolver a energia daquilo que você recebeu em forma de gratidão dizendo, Helene, obrigada. Obrigada por aquilo que aprendi no teu vídeo. É quando você deixa um comentário, você está quitado com o universo.